Bom dia a todos. Nós iremos começar a atualização dos casos do coronavírus na data de hoje, 9 de junho de 2020. Estamos com 979 casos confirmados de coronavírus até o momento. Desses casos, nós temos 31 óbitos. Então, de ontem para hoje, nós tivemos a confirmação de mais dois óbitos. E esses dois óbitos são do sexo masculino, uma pessoa de 89 anos, com início de sintomas em 21 de maio, e o óbito em 7 de junho. O outro caso é uma mulher de sexo feminino, 88 anos, início dos sintomas em 9 de maio, e o óbito em 8 de junho. Estamos, então, nessa é a nossa curva dos casos confirmados de coronavírus, cada dia mais ascendente. Vocês podem ver aí pela curva que vai fazendo ela de forma exponencial. começando aí a nossa subida mesmo da onda da doença. Os óbitos por coronavírus, é interessante que vocês possam ver que nós tivemos 8 óbitos nos últimos 8 dias. Praticamente, se fôssemos distribuir, um óbito por dia. E também, se formos analisar os últimos 14 dias, tivemos 13 óbitos. Nesses 8 dias, os 8 óbitos correspondem a 26% do total. Então, é importante lembrar, pessoal, que nós estamos tendo mais casos e mais óbitos nesse período aqui, nesse começo do mês de junho. Em relação a esses óbitos, a maior faixa etária ocorreu aí, né, em torno de, acima de 60 anos. 71% dos óbitos foi em pessoas de 70 anos. No entanto, cabe lembrar que nós tivemos óbitos em pessoas na faixa etária do 30 a 39, 40 a 49 e 50 a 59. Então, todo mundo tem que ficar muito atento. Em relação aos casos internados, nós tivemos até agora 874 síndrome respiratória aguda internadas. Dessas, 143 no momento, né, ontem estavam internados. 37 em UTI e 106 em enfermaria. Então, nesses casos, vocês podem observar que nós estamos tendo aumento de casos, aumento de óbitos e aumento de internação. É o momento da população ficar em casa, não sair desnecessariamente, não procurar os serviços que abriram de forma que seja desnecessário mesmo. Vá para o que é importante e rápido. Não ficar circulando. Ah, eu vou ver uma loja, vejo outra. Ah, eu quero ver aquilo também. Faça o extremamente necessário e voltem para casa. Esse é o nosso recado de hoje.